No tag de volta e que dia movimentado, o Grêmio tem mais um reforço que deve ser anunciado em breve. Isso mesmo, o nome dele é Rodrigo Eli, um jogador que já estaria aí há um grande tempo no radar do Grêmio e agora, de fato, o Grêmio vai contratar o jogador. Só está faltando alguns detalhes e eu vou falar um pouco mais sobre ele pra vocês agora. Mas antes eu quero lembrar aí, gurizada, da GolCase, tá? Na GolCase tá rolando uma super promoção, deixa eu até colocar aqui na tela pra vocês darem uma olhada as capinhas de celulares mais brabas do Brasil é na GolCase e obviamente, né, com aqui, ó, licenciamento do Grêmio, tá? É licenciado oficialmente, então vai lá, irmão, aproveita aqui, ó, tô colocando na tela pra vocês darem uma olhada as capinhas da GolCase, as mais lindas do Brasil. E lembrando, colocando quatro, colocando quatro, isso mesmo, quatro capinhas aí no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas. As outras duas tu ganha de graça, isso mesmo. E lá também tem aí carregador de celular portátil, negócio brabo demais, mano, insano, esse carregador portátil aqui e também tem outros acessórios de celular. Colocando o cupom NOTEG, tu ganha aí desconto. E lá é pra qualquer celular, tá? iPhone, Motorola, Xiaomi, Samsung, tem pra tudo. Vai lá, dá uma olhada, o link tá na descrição. Também tu pode acessar pelo QR Code que tá aqui na tela, beleza? Então é isso aí, gurizada, vamos lá, vamos falar sobre Rodrigo Eli, isso mesmo. Rodrigo Eli é o novo reforço do Imortal Tricolor, deixa eu colocar aqui pra vocês um pouquinho sobre ele, tá? Rodrigo Eli hoje tem 29 anos, 1,88m de altura, ele joga como zagueiro, mas também joga como volante, é um 5, né? Um primeiro volante aí, o Rodrigo Eli, e está vindo então para o Tricolor. Rodrigo Eli, que foi da base do Grêmio, foi da base do Grêmio, e o jogador retorna então para o Brasil e escolhe aí o Tricolor. Um jogador que ele nasceu no Brasil, nasceu elagiado aqui no Rio Grande do Sul e se naturalizou italiano. Defendeu o Milan, né? O jogador esteve lá pelo Milan, no Redina também, o Varese, Avelino, vários times aí da Itália. E ultimamente ele estava então na Almeria da Espanha. E agora o jogador está vindo para o Tricolor. A informação vinda lá do Diego Torbis, meu grande amigo e jornalista Diego Torbis, muito bem informado sempre, trouxe aí pra nós essa grande informação que ele descobriu e inclusive confirmou, né? Ele descobriu aí por uma fonte e pessoas ligadas ao Grêmio ligaram pra ele pra perguntar como que ele soube, se foi pelo atleta ou pelo empresário, e ele obviamente aí não falou qual é a sua fonte, mas de fato o jogador está vindo para o Grêmio. Terça-feira ele chega, fará seus exames médicos e estará então apto a assinar com o Tricolor de Porto Alegre, com o Grêmio, então Rodrigo Eli é mais um reforço que o Grêmio está contratando, estará anunciando em breve, hoje teve o anúncio do Luan, também não foi um grande anúncio do outro jogador, o Lucas Bisossi, mas o Grêmio colocou, né? Informou que o jogador está chegando para exames médicos e possivelmente assinar, mas 99% certo, só falta aquela assinatura, né? Aquela assinatura que a gente sabe que é o que, mano, é o que manda na verdade, né? A assinatura é o que de fato vai mandar aí na contratação do jogador. E, gurizada, vamos lá, Rodrigo Eli, zagueiro, está chegando também o meio atacante que também joga de ponta ali o Lucas Bisossi, tá? Já temos dois aí, e Turbi que já está no Grêmio, está se preparando fisicamente para estar atuando, e também temos aí o Luan, quatro reforços, o Grêmio ainda deve anunciar mais gente, tá? Deve anunciar mais gente, a janela fecha na quarta-feira, no dia 2, e o Grêmio deve, sim, anunciar mais jogadores. Vamos ficar atentos que poderemos ter uma surpresa aí de o Grêmio ter mais atacante. Então, vamos ficar atentos e se inscrevam aqui no canal, deixa o like, ativa a notificação para tu não perder nada, beleza? E vai lá, ó, na GoCase, adquire a tua capinha de celular que tu não vai te arrepender, gurizada. Lá é, ó, firmeza, confiável e de qualidade. Tamo junto, aquele abraço, até o próximo vídeo, gurizada, valeu, falou e fui! Tamo junto, é nóis!